nós estamos recebendo aqui no estúdio Luciano Fontana, empresário, integrante da comissão organizadora do Empreende Mais, que acontece agora no início do mês de dezembro, na cidade de Encantado, já em nova data, né? O Empreende Mais foi reagendado lá em setembro e a gente quer saber o que vai acontecer nesse comecinho de dezembro. Luciano, bom dia, bom recebê-lo aqui. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés, a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente pra falar de um evento, né? A gente tava comentando agora, né? Nosso vale aqui tá sendo, foi bem castigado nos últimos tempos, né? Mas é importante a gente continuar com as nossas ações, continuar com com tentar resgatar, né? O que foi perdido e eu acho que o Empreende Mais, ele pode ter guardado as proporções, pode ser um mote pra ajudar, então, a resgatar um pouquinho, pelo menos trazer pessoas de fora que possam trazer algumas ferramentas, conhecimento, informação, motivação pras pessoas que vão participar, né? Então, a gente, o evento ia acontecer em setembro, a gente acabou adiando o evento em virtude do do ciclone extra tropical que assolou a nossa região, mas vamos realizar ele agora em dezembro, então, nos dias seis, sete, oito de dezembro lá no Cicred, encantado. Somando novas oportunidades, fala pra gente, discorre um pouco mais sobre o evento, sobre os palestrantes, sobre como comprar ingresso, Luciano. Então, Moisés, o evento, a gente agregou até um palestrante, ele não tava previsto, mas pelo que aconteceu em setembro, a gente pensou que tinha que trazer alguém muito forte na parte motivacional, então, a gente agregou ali o Ronan Mairese, né? Ele vai vir falar sobre atitude e a mente de campeão, como vencer em um mundo dinâmico, veloz e incerto. Então, ele se junta ali com o Frederico Renner Mendes, a Nina Cardoso, né? A gente já falou um pouco deles nas outras vezes, mas o Frederico Renner Mendes é do Instituto Caldeira, Porto Alegre, a Nina Cardoso, ela faz parte de uma ONG, né? Que é parceira da Gerando Falcões, né? Que é Ascendendo Mentes. A Nina Cardoso, inclusive, em setembro esteve ajudando na cidade de Mussum, né? Naquele momento trágico, ela esteve lá auxiliando. E o Ronan Mairese, ele é um profissional que trabalha com atleta olímpico, com times esportivos de futebol, equipes, né? Esportivas. Tem um trabalho bem legal de motivação, de como como superar desafios, né? Situações difíceis, então a gente achou que era um momento de trazer um palestrante desse nível também pra cá, pra elevar um pouco a moral, pra dar um pouco de esperança e e pra que a gente consiga também ter um pouquinho de de autoestima aí pra gente se reerguer nesses momentos difíceis aí. Então, no primeiro dia a gente acrescentou o Ronan, no segundo dia a gente consegue, continua com os mesmos palestrantes, né? O Jay Ribeiro, a Letícia Abales e o Luciano Potter e no último dia a gente vai vai novamente com os mesmos, né? Marcos Rossi, o Guilherme Alf e a Greta Paz. Importante ressaltar, mas é, Zaline, foi um esforço bem grande dos palestrantes e reagendar e não é fácil, né? Fazer uma nova agenda. A gente conseguiu que todos tiveram a compreensão e ficar e se solidarizaram com o que aconteceu aqui no Vale. Então, eles já até mudaram o a forma de comunicação que eles vão ter no evento, né? Trazendo, aliando um pouco mais informação, mas buscando fazer esse link com o que aconteceu e pela segunda vez acontece, né? Agora, na última semana, então, acredito que o evento possa ajudar nesse sentido, né? Sobre ingressos, gente, é o... Quem comprou tá valendo, né? Sim, quem comprou tá valendo, a gente já fez a troca de ingressos, né? Pra quem comprou já tem as novas datas. Quem ainda não adquiriu, o que que a gente tá... pensamos, né? Enquanto organização do evento, a gente já tem mais ou menos sessenta, setenta por cento dos ingressos colocados antes do... de setembro, antes da... da tragédia de setembro. E nesse momento, a gente pensou em fazermos doação de ingressos, né? A gente vai doar, então, cento e cinquenta ingressos. Pra quem a gente tá fazendo essa doação, gente? É... Pras entidades, eh... dos municípios atingidos, né? Então, a gente tá em tratativas com algumas entidades, associações comerciais, SIC, CDL, dos municípios, tá? Pra gente fazer uma doação de ingresso pra essas entidades, pra que eles possam distribuir pros seus associados, que foram atingidos pelas cheias, que eles possam ir lá, buscar essas ferramentas de conhecimento, pra que possam aplicar no seu negócio e, de alguma forma, se recuperarem. Nós trabalhamos com educação, então, o que que a gente pode doar? Qual a nossa maior doação? Talvez seja essa, né? Seja o conhecimento pras pessoas, seja aumentar a autoestima, elevar a estima das pessoas e é isso que a gente se propõe agora. Então, a gente vai fazer uma doação de ingressos. A princípio, não teremos mais ingressos à venda, né? Então, a gente vai pegar os ingressos restantes que existiam e vamos fazer essa doação. E, caso alguém não consiga dentro da associação e, ou por alguma entidade não conseguiu, viabilizar e queira participar do evento, então, vou pedir pra fazer contato com a nossa organização pra que busque, a gente vai dar um jeito de conseguir alguma ajuda aí. Bonito gesto, hein, Aline? Lindo gesto, lindo. Lindo pra que se possa falar, possa falar de retomada, é importante, né? Que nós tenhamos energia pra manter esse tipo de proposta, manter esse tipo de evento e fazendo esse gesto que é tão grandioso, especialmente pros municípios que foram fortemente atingidos e que agora estão falando mais do que nunca de recomeço. Exatamente. E a gente tem que se ajudar, né? Estender a mão, cooperar, a gente não consegue ajudar todos, né? Mas se a gente conseguir ajudar algumas pessoas e outras ajudarem outras, a gente consegue ajudar todo mundo. Então, esse momento de união, tá todo mundo no mesmo barco, vamos ter que passar por essas ondas gigantes, né? Vamos superar elas e vamos chegar depois no lugar melhor aí. Fontana, qual é o perfil, qual é o site que as pessoas podem se informar mais em relação à segunda edição do empreendemais? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o empreendemais, tem o site, né? O empreendemais, tudo por extenso, empreendemais.org.br ou Instagram, Facebook, empreendemais.rs, tudo por extenso, empreendemais.rs. Muito bem, nos vemos lá então seis, sete e oito de dezembro, nas noites. Exatamente, e a principal atração do evento é a Lini Silva, né? Eu deixei por último a Lini Silva, mais importante, cerimonialista lá. Estava estranhando aquilo. É, quis fazer um suspense. Ah, boa. Obrigada, muito obrigada. Atenção, fãs da Lini Silva, ela estará no empreendemais. É, isso aí, adoro a proposta. Já esteve no primeiro e a Lini sabe conduzir como ninguém esse evento e a gente sempre, quando a gente bolou o evento, o primeiro nome que vem, quem vai conduzir? A Lini Silva, não temos dúvidas. É unanimidade. É unanimidade, com certeza. A gente fica feliz, né? A gente adora a organização, acho empreendemais, acredito, já falei várias vezes aqui, um evento completo e já disse em outras oportunidades, quem não foi na primeira edição não tem noção da grandeza do evento que acontece na nossa região, porque é um evento muito grande, né? Que a gente acha que acontece só fora, não, e tá acontecendo aqui encantado. Então, é uma baita oportunidade pra fechar o ano com chave de ouro mesmo. Sucesso até o dia seis. Certo, muito obrigado, Moisés, Aline e vamos, esperamos todos lá dia seis, vamos fazer um grande evento, vamos fazer um evento alto astral, é, a parte do, novamente, né, tem, não é só um evento de conhecimento, tem o entretenimento também, que são os shows, então vamos, vamos fazer um evento grandioso, com certeza. Que legal. Luciano Fontana, falando sobre o Empreende Mais, a segunda edição do evento, lembrando os ouvintes que estão na live, a Aline continua do meu lado, mas o ego dela foi dar um abraço ao sol agora, depois dessa última aí. Eu não estou mais caminhando, estou flutuando. E aí